E passo a presidência dos trabalhos dessa audiência para o deputado estadual Bruno Engler. Agradeço ao deputado Coronel Sandro. Primeiramente, quero solicitar às deputadas e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater questões relativas à prevenção da automutilação e ao combate ao suicídio como forma de defesa dos direitos humanos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença da ministra Damares Alves aqui no nosso plenário, acompanhando a reunião. Bom, só para explicar, essa audiência pública com convidados, a nossa principal convidada é a ministra Damares. Como é que vai funcionar? Vou fazer uma breve apresentação do tema que nós vamos tratar e passar a palavra para ela, que é a quem todos queremos ouvir. Esse tema de prevenção à automutilação e combate ao suicídio é um tema muito importante, uma bandeira que tem sido levantada pela ministra Damares, inclusive foi a própria ministra Damares, quando estive com ela em Brasília, que pediu que fizéssemos uma audiência sobre esse tema, dada a importância que ela leva em consideração. E é um tema que precisa ser tratado com seriedade e com muito respeito. A gente sabe da história da ministra Damares, ela que sofreu com o abuso da infância, que chegou ao estado de estar próxima de praticar o suicídio, que foi salva por nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava ali naquela goiabeira. Uma história muito bonita, uma história de fé, de religião, e que muita gente covarde usa para atacar a ministra, como se fosse algum demérito, crer em Jesus e ser salva por ele. Mas a nossa ministra é forte, o Brasil a ama, ela sabe disso, e por isso que ela tem força para realizar um excelente trabalho à frente do ministério. Eu sei que é a ministra Damares, a quem todos querem ouvir, então eu passo a palavra para que ela possa fazer a sua explanação. Marlen, alcança o microfone aí para ela. Bom dia. Bom dia. Eu quero cumprimentar os parlamentares da mesa e dizer que eu estou me sentindo em casa. Sentindo em casa. Eu conquistei neste parlamento, deputado, amigos, e alguns até que parecem que são amigos de infância. A gente tem tido um diálogo muito grande com esse parlamento e eu estou feliz de estar nessa casa. Deputados, obrigado por terem aberto três espaços para mim num dia. Eu vou estar por três vezes nessa casa hoje e duas falando de assuntos muito caros, assuntos muito importantes. E, no terceiro momento, eu vou ser homenageada. Eu estou muito feliz. Hoje eu nasci mais mineira. Eu nasci mais mineira hoje. Eu estou muito feliz. Eu agradeço. Eu quero cumprimentar o plenário. Tanta gente querida aqui no plenário. Meu Deus! Eu não vou dizer os nomes, porque senão eu vou acabar esquecendo um ou outro. Mas quantos amigos queridos, quantas pessoas queridas estão aqui no plenário. Eu agradeço por estarem comigo hoje de manhã. Eu sei que alguns vão voltar à tarde, alguns vão voltar à noite. Eu tenho um fã-clube em Minas. Está vendo, deputado? Eu tenho um fã-clube. É uma alegria. E o assunto que nos traz nessa manhã, a prevenção ao suicídio e à automutilação. E por que uma ministra está falando sobre isso? E por que essa ministra está andando pelo Brasil? E vou dizer para vocês, pelo mundo, para a gente tratar sobre suicídio e automutilação. Primeiro, porque este é um problema de todos nós. E o que está acontecendo nos últimos anos, no Brasil, é um fenômeno mundial. Isso está acontecendo no mundo todo. E, quando eu sento com outros ministros de outros países, eu percebo também neles a preocupação com o tema. E, quando a gente tem reuniões fora, às vezes, que eu estive na ONU, e sentando com os ministros de Direitos Humanos, da Educação, ministro da Família. Gente, tem muitos países que têm o Ministério da Família. E, quando sento com eles, percebo a preocupação com o tema. O suicídio é, hoje, no mundo, já a segunda causa de morte entre jovens. No Brasil, a gente está considerando números que ele é a quarta causa de morte. Às vezes, fica entre a terceira e a quarta causa de morte entre jovens. Meu Deus, o que está acontecendo? Quantas pessoas estão se suicidando no Brasil? Muitas. Quantas pessoas estão se suicidando no mundo? Muitas. Sempre teve o suicídio? Sim, o suicídio está na história da humanidade. Mas o que está acontecendo agora? Que isso tem crescido de uma forma tão absurda. Mas eu não quero falar, nesta manhã, apenas do suicídio. Eu vou trazer também para o debate um outro fenômeno, que é a automutilação. O autoflagelo. E o que é isso? E por que a senhora está tão preocupada com o suicídio e a automutilação? Deixa eu começar falando de mim. Eu lido com o suicídio desde muito cedo. Eu tentei suicídio. Aos 10 anos de idade. E, quando eu disse isso para o Brasil, eu esperava, deputado, solidariedade, riro da minha história. E, quando riro da minha história, me acendeu um alerta. Epá! Para, para, para tudo. Não se rir de uma menina de 10 anos que está querendo se matar. Para tudo. Vamos rever algumas coisas. E este tema, gente, eu sei que no auditório pode ter pessoas que não concordam politicamente com o caminho que eu trilho. É possível que no auditório tenha pessoas que pensam diferente de mim ideologicamente ou que não aceitam e não comungam com a minha fé. Mas este tema, o suicídio, a automutilação, ele não pode nos dividir. Neste tema, nós temos que esquecer as nossas diferenças ideológicas, políticas e partidárias. Este tema precisa nos unir. E, quando eu observei o que estava acontecendo no Brasil, que estavam brincando com o tema, e, inclusive, deputado, rindo da minha história, riram porque souberam o que eu falava com o meu público. Eu sou pastora. Eu estou ministra. Mas eu sou pastora. E, como pastora, por muitas vezes, eu contei para a minha igreja que, aos 10 anos de idade, eu tentei suicídio. Tem pessoas aqui que me acompanham há muito tempo, não é, pastor? E que já usou o rap dele para cantar sobre a minha vida e para falar de suicídio. Obrigada, pastor. Esse homem faz um trabalho com rap incrível. Quando eu estava em cima de um pé de goiaba querendo me matar, por que eu queria me matar? Ninguém perguntou. Riro. Mas riro porque eu falei que estava em cima do pé de goiaba e que, na hora que eu queria, que eu estava com veneno na mão... Nós estamos ao vivo para o Brasil. Então, eu não vou falar com detalhe. Eu estava com uma substância na mão em que eu ia usar essa substância para morrer. E por que eu queria morrer? Porque eu estava em profundo sofrimento. Crianças pensam em morrer? Então, a nossa primeira pergunta. Sim. Crianças pensam em suicídio? Para a nossa tristeza, sim. Aos 10 anos de idade, eu queria morrer. Era tanta dor que eu carregava que eu queria aliviar a dor. Só aí, deputada, eu descobri e eu descubro todo dia que a criança não quer morrer. ela quer aliviar a dor. E muitos suicidas não querem morrer, querem aliviar a dor. E acabam se suicidando. É o caminho que encontram. O que me fez sentir tanta dor? Aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente estuprada por alguém que estava hospedado na minha casa. O abuso sexual. Nós vamos mostrar aqui, daqui a pouco, para vocês algumas causas desta dor profunda. O abuso sexual é uma das causas da dor profunda de meninos, meninas, homens e mulheres. Quem passou pelo holocausto da pedofilia, como eu passei, sabe que a dor é muito grande. E o abuso não encerra no ato. O abuso acompanha a gente a vida inteira. Ministra, senhora, está curada? Eu sinto menos dores. Ministra, senhora, superou? Eu sei lidar com o tema. Mas não existe uma fórmula mágica de apagar as memórias. E, quando eu falo sobre o abuso, deputados, às vezes eu revivo. E reviver, revitimizar, é sentir dor. Não é fácil para mim, não foi, quando eu fui chamada para ser ministra, ter que falar tanto do assunto. Não é fácil. Dói. Dói muito. E o abuso é uma das causas que tem levado muitas crianças no Brasil a pensarem em suicídio e automutilação. Essa é uma das causas. inclusive adultos, ainda com dores que se prolongam, pensam em se matar por causa do abuso. Sofri o estupro, fui barbaramente abusada, meu corpo foi machucado, mas a minha alma foi brutalmente ferida. E, aos 10 anos, a dor era tão tamanha que eu resolvo acabar com a dor. De que forma? A única forma que eu encontrei aos 10 anos. O suicídio. Infelizmente, esse é o caminho que muitos estão trilhando e talvez alguns que estão nos assistindo na televisão estão pensando ainda neste caminho. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Conversar sobre o assunto. Nós vamos dar todas as respostas para vocês? Não. Nós vamos dar todos os caminhos para vocês? Não. Mas uma certeza que eu quero deixar aqui registrado nesta manhã. Nunca um governo se preocupou tanto com o tema como este governo. O tema estava negligenciado, esquecido pelos governos anteriores. E aqui eu quero... Não sei se eu posso falar isso, mas eu tenho que dizer que a minha história, a forma como conduzir toda a minha história, acabou provocando no governo federal uma motivação ainda maior para a gente fazer o enfrentamento ao suicídio e à automutilação. É aquilo, deputado, que eu vinha falando com o senhor. No episódio que me envolveu da chacota, da brincadeira, vocês sabiam que tem gente que de vez em quando fala assim por que não sobe de novo no pé de Goiaba? Devia ter se matado. Tem gente que fala assim a substância era muito fraca, você não conseguiu comer, você foi covarde. Ainda hoje eu recebo mensagem você foi uma menina covarde, você tinha que ter te matado. Vocês não têm ideia dos desenhos animados que fizeram com essa história para rir de mim. Vocês não têm ideia das músicas que fizeram, das brincadeiras. No carnaval, o pé de Goiaba e a menina no pé de Goiaba foi alegoria de fantasia no Brasil inteiro. Teve gente que se fantasiou de pé de Goiaba para rir da menina que queria se matar. Mas o que eu quero dizer, deputado, esse episódio, a gente conseguiu pegar esse episódio, esse limão, Carol, e transformá-lo numa limonada. Pegar esse episódio e começar a conversar com o Brasil. É fácil para mim reviver tudo? Não é. Mas eu estou me colocando à disposição. E, a partir daí, quando eu assumo, o governo brasileiro coloca como meta dos 100 dias de governo o maior enfrentamento ao suicídio, à automutilação, e que começou pelo nosso ministério. Aí vocês falam assim, mas o seu ministério não é da saúde, não é da educação? Sim, o nosso ministério é o ministério da mulher, da família e dos direitos humanos. Então, a maior cruzada de combate ao suicídio do governo, Jair Bolsonaro, começou no nosso ministério. Por quê? Porque era um clamor das famílias. O tema veio por meio das famílias. E aí, eu tenho a dizer para vocês, o tema está posto, está na mesa. E nós estamos trabalhando muito como governo. E o presidente Bolsonaro, ele tem trazido uma forma diferente de governar, que é a transversalidade dos temas. Qual foi a ordem do nosso presidente? Foi que o tema suicídio e automutilação fosse abordado por todos os ministérios, todos ministros, todos, até o da agricultura, sim. Nós temos pessoas lá nos assentamentos em profundo sofrimento, em profunda dor, e nós temos que, no Ministério da Agricultura, lá nos assentamentos, fazer o enfrentamento ao suicídio e automutilação. A senhora quer me dizer que também no Ministério de Ciência e Tecnologia o tema está sendo abordado? Sim. Porque são nas redes sociais que nossos meninos e meninas estão encontrando mecanismos e fórmulas de se suicidar. As redes sociais estão lá. Duvido, ministra, não duvide. Se você entrar no seu Google agora, no seu celular, e colocar como me enforcar, você vai encontrar inúmeros vídeos te ensinando a te enforcar. Como me matar, você vai encontrar inúmeras formas de como se matar. Ah, mas a criança não sabe escrever, mas o Google agora pode ser por voz, você pode falar. Crianças de seis anos tendo acesso a modelos e a forma de se matar. Então, é lá no Ministério de Ciência e Tecnologia que nós vamos conversar sobre o uso das redes sociais no combate ao suicídio e automutilação e não na promoção. A senhora quer me dizer que lá no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura também, todos os ministérios têm a ordem de trabalhar de forma transversal o suicídio e a automutilação. Estamos falando muito sobre o assunto. Estamos avançando. E um grande avanço que nós tivemos como governo Jair Bolsonaro foi a sanção de uma lei e essa lei veio para mudar muita coisa. O que é essa lei? Até o início do ano passado, no Brasil, era obrigado apenas a notificar o suicídio. Não havia a obrigação, havia uma portaria que se falava sobre isso, mas não havia a exigência de se notificar a tentativa de suicídio. E não havia nenhuma obrigação, nenhuma orientação de se notificar a automutilação. E aí, a gente não tem números sobre a automutilação. Os números que nós temos sobre automutilação no Brasil, eles são números projetados. E que números são esses, ministra? São números absurdos, mas é possível que agora, com a notificação, a gente chegue à conclusão que o número seja muito pior do que está sendo projetado. Por exemplo, fala-se que no Brasil 20% dos nossos jovens e adolescentes estão se automutilando. Sabe o que é 20%, deputado? É muita gente. No Brasil, nós temos 70 milhões de jovens e adolescentes. Nós nunca tivemos tantos jovens no Brasil como hoje. Está aqui uma informação, gente, preciosa. Nós chegamos no Brasil no ápice do número de jovens. Nunca tivemos no Brasil tantos jovens como hoje e nunca mais teremos tantos jovens como hoje, porque a tendência do Brasil é envelhecer. Então, nós estamos no ápice. Nós temos 70 milhões de jovens e adolescentes no Brasil. O que é 20% de 70 milhões? 14 milhões. Então, os especialistas estão dizendo que, no Brasil, nós temos 14 milhões de jovens e adolescentes se ferindo, se automutilando. É muito, é muito, gente. o Uruguai tem 3 milhões de habitantes e nós temos 14 milhões de jovens e adolescentes se cortando. Eu uso uma frase que a minha assessoria não gosta muito que eu fale, mas eu preciso falar para vocês sentirem a gravidade. Eu tenho a convicção de tudo que eu tenho feito com o tema automutilação e suicídio que nós estamos mergulhados no mar de sangue. ministra, dói falar isso, dói. Não fale isso, vou falar. E, gente, há temas que a gente precisa, às vezes, confrontar, mostrar a realidade para que as pessoas se despertem. Nossos adolescentes estão se cortando, estão se ferindo e são sangue derramado. Diretores de escola têm nos procurado desesperados porque não sabem o que fazer. Com o tema automutilação, eu lido há mais de cinco anos. E esse tema me chamou a atenção. Há cinco anos atrás, quando eu estava no Senado, eu era assessora parlamentar da Frente da Família. Eu vou contar exatamente como aconteceu. Um grupo de pais, eram 19 pais, pediram uma reunião comigo e o senador Magno Malta. Eu era assessora dele na época. E nós éramos da Frente Parlamentar da Família. E esse grupo de pais disseram o seguinte, porque nossos filhos se suicidaram. Dos 19 pais que estavam lá na mesa, em torno de 12 os filhos tinham morrido. E o senador perguntou, mas que idade tinham seus filhos? De 8 a 17 anos. Mas o senador perguntou, mas eles se mataram como? E os pais disseram, eles estavam se cortando e a gente não sabia. Se cortando, como? e os pais começaram a mostrar as imagens. Naquele dia, eu conheci o inferno do inferno. Eu sempre lidei com o inferno, com a dor, com a morte, com a pedofilia, com o desespero, mas naquele dia eu entrei no inferno do inferno. E para poder entender o que era a automutilação que aqueles pais falavam, eu mergulhei e fui participar de alguns grupos de WhatsApp no Brasil sobre automutilação e suicídio. Grupos ministra, sim, pais. Quero falar para os pais agora. Eu entrei em 72 grupos de WhatsApp e o nome dos grupos era Anjos Suicida, Quero Morrer, Anjos da Morte, Anjos Caído, Morte Já, Suicídio Já. E nesses grupos tinha meninos de 8, a partir de 8 anos de idade. E os pais não sabem que os filhos participam destes grupos. E aqui eu quero dar um alerta aos pais que estão aqui, aos pais que estão nos assistindo. Vocês conhecem os grupos que seus filhos estão participando no WhatsApp? Vocês têm aberto o WhatsApp do seu adolescente para saber o grupo que ele participa? Aí tem pais especialistas, deputados, que falam assim para mim, ministra, isso é invasão de privacidade? Meu filho tem 15 anos, eu não vou invadir o WhatsApp dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais, me permitam agora falar como mãe, não como ministra. Enquanto está na tua casa, come do teu feijão, está debaixo do teu teto, não pode ter privacidade com você. nós temos que resgatar, olha aqui, pais, nós temos que resgatar a nossa autoridade de pai e de mãe. Nós vamos precisar rever algumas coisas como pai e mamãe. Não vamos colocar toda a culpa nos nossos filhos e adolescentes porque é uma geração difícil. Ô, pai, nós somos pais e mães, tem muito pai querendo ser amiguinho do filho, pai é pai, tem muita mãe querendo agradar filho, mãe é mãe. Vamos ter que, nessa nação, falar um pouco sobre a autoridade de pai e mãe junto aos seus filhos. Uau, a senhora é fundamentalista. Não, eu sou mãe e amo a minha filha. Não existe privacidade na internet. Não vem dizer para você que você está preservando a privacidade do seu filho. Não existe privacidade na internet. Enquanto você está preservando a privacidade do seu filho, os algozes estão ali incitando o seu filho a se cortar e até mesmo a se suicidar. Nesses grupos, eu encontrei os meninos trocando fórmulas, formas de como se cortar e como se matar. Receitas de como se matar. Foi um horror. Eu fiquei um tempo naqueles grupos e com autorização. Nesse instante, a gente instala uma CPI no Senado e com autorização das autoridades para entender. Mas digo para vocês que eu não suportei ficar mais de duas semanas. Era um mar de sangue. Os meninos se cortavam ao vivo nos grupos. Eles faziam vídeos e mandavam. Eles avisavam no grupo que eu vou me matar agora. Imagina você ouvindo uma criança falar que vai se matar e você não sabe onde está essa criança. Teve um ou dois momentos que, pelo número, a gente conseguia identificar a cidade onde o menino estava. Teve uma situação que eu não vou dizer a cidade, eu não posso dizer por uma questão de sigilo do policial e da criança que eu descobri. Era uma cidade no interior de São Paulo que a criança estava se cortando no quarto. Uma menina de 14 anos se cortando no quarto falando comigo no grupo e os pais dormindo. Localizei o telefone de uma delegacia na cidade. A delegacia que estava de plantão. A PM me deu o telefone. Falei com o delegado. Falei e dizia eu trabalho no Senado, eu sou uma assessora jurídica. Eu falava chorando. Nós localizamos a casa da menina. O policial bateu na porta, os pais estavam dormindo, os pais abriram a porta e o policial disse assim, olha, a menina está lá no quarto se cortando. Os pais disseram, mentira, minha filha está dormindo. E o policial disse assim, olha, vamos fazer uma coisa, a mulher que está desse lado do telefone está tão desesperada, ela está chorando tanto que eu acho que essa mulher está falando a verdade. Vai lá no quarto. Os pais foram no quarto. A menina estava se cortando. Os pais não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, há cinco anos atrás, esses pais começaram a nos falar que não sabiam o que fazer. A partir daí, eu começo a penetrar nesse assunto junto com alguns senadores especialistas e aí eu descubro de verdade a frase que eu falei para vocês. O Brasil estava mergulhado no mar de sangue. A automutilação era uma realidade. E eu comecei a andar pelo Brasil de norte a sul. eu fui em cidades pequenininhas do interior da Bahia, cidades com seis mil habitantes e que a automutilação estava em todas as escolas. A gente ia numa escola hoje e tinha dez crianças se automutilando. A gente voltava um mês depois, tinha quarenta. E a gente começou a perceber que tinha muito efeito contágio. E começamos a perceber que na questão da automutilação estava acontecendo o seguinte, o menino que mais tinha corte no braço era o menino mais popular da escola. ou os meninos estavam agora para você fazer parte de um grupo você tinha que se cortar. E aquilo há cinco anos atrás começou a nos deixar apavorados. Eu e alguns senadores e alguns parlamentares e começamos a lidar com o tema. E aí fomos ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação e descobrimos que não tinha registro, não se tinha notificação. O que se tinha é o que a gente ouvia falar e que os especialistas apontavam como projeção. Portanto, no início deste ano, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei de autoria do senado do então deputado Osmar Terra. Osmar Terra apresentou essa lei depois da eleição, assim que ele foi reeleito. A gente já sabia quem era o presidente, era o Bolsonaro. Ele apresenta um projeto de lei. A gente sabia que o presidente Bolsonaro ia lutar para aprovar essa lei e assim aconteceu. No início deste ano, assim que o Congresso Nacional abriu. Eu tenho alegria para dizer para o Parlamento. Nós aprovamos na Câmara a lei que obriga a notificação da automutilação, do suicídio e da tentativa de suicídio. Nós aprovamos na Câmara em 48 horas e no Senado em 24 horas. No Senado, quando o projeto chegou, em 18 horas, ele já tinha sido aprovado em uma comissão e já estava no plenário. o que mostrou a sensibilidade do Parlamento, do Congresso Nacional com o tema. E hoje, isso se repete aqui. O Parlamento, a Assembleia Legislativa parada para falar sobre suicídio e automutilação. O que mostra a sensibilidade desta Casa, destes parlamentares com o tema. Porque eu sei que no gabinete deles, todo dia, alguém bate na porta para falar que alguém se suicidou, que alguém está se cortando. Eu sei que os pais estão vindo a essa casa, batendo na porta, pedindo socorro. E a resposta de vocês com essa audiência é uma resposta, deputados, com certeza, que está acalentando muitos corações. Porque o recado está sendo mandado para Minas Gerais. Esse parlamento está preocupado com as famílias mineiras, com as crianças mineiras, com os adolescentes, com os jovens. Portanto, eu queria pedir a vocês que aplaudissem os parlamentares que estão aqui. Então, agora, nós temos uma lei que diz o seguinte. No Brasil, é obrigatório a notificação do suicídio, da tentativa do suicídio e da automutilação. Quem vai notificar? A lei é muito clara. As unidades de saúde e as escolas. Então, a novidade agora vem que as escolas deverão notificar os casos de automutilação. E por que a tentativa está tão preocupada? Pelo seguinte, gente, quando um caso, uma pessoa morre e havia dúvida se era suicídio, se era homicídio ou acidente, o caso era investigado pela polícia. quando a polícia concluía que era suicídio, nem sempre notificava. Então, nós temos muitos casos que foram concluídos como suicídio, mas os órgãos de saúde não foram notificados. Então, é possível que o número de suicídio no Brasil seja mesmo registrado, bem inferior à realidade. Uma outra situação que muita gente não pensa. Nós temos muitos acidentes de trânsito no Brasil que não são acidentes de trânsito, são suicídios e não são registrados como suicídios. De vez em quando, a gente vê que um carro despencou de uma montanha. O carro perdeu a direção, despencou, é registrado como suicídio, como acidente. Mas a gente tem notícias de especialistas da área de acidente de trânsito que tem muito acidente de trânsito no Brasil que não é acidente de trânsito, é suicídio, mas não é registrado como suicídio. Então, gente, o que eu tenho para dizer? Os números que nós temos aí que já nos assustam, possivelmente, agora, com a nova lei, a partir do início do ano que vem, nós podemos ficar mais assustados ainda quando a notificação agora for real. Então, esse é o primeiro avanço do governo Bolsonaro. E por que a gente tem que conhecer o número? Nós não podemos criar políticas públicas sem números. Nós não podemos fazer ações governamentais em cima de achismo. Mas nós temos que ter números exatos. Então, a partir de agora, nós vamos saber qual é a região do país que mais tem a automutilação. É nessa região que a gente vai ter que atuar. Qual é a cidade com maior índice de suicídio, maior índice de tentativa de suicídio. Então, com os números, agora, nós teremos elementos para trabalhar de uma forma mais efetiva. estamos trabalhando muito. Ministra, mas como lidar com este tema? Eu sou pai, sou mãe, como lidar com este tema? Talvez você já pergunte o que todo mundo aqui está fazendo. A primeira coisa que nós temos que fazer diante, vamos começar pela automutilação, diante da automutilação, a primeira coisa, abraçar, abraçar e abraçar. A primeira coisa que eu gostaria é que a gente saísse daqui pensando hoje. Não tem frescura e nenhum menino está querendo chamar a atenção. Quando eu comecei a lidar com o tema, eu ouvi muita gente falando, esses meninos estão tudo querendo chamar a atenção. Gente, criança tem medo de injeção. Como é que criança que tem medo de injeção começa a se cortar de repente, de uma hora para outra? É querer chamar a atenção? Se elas quisessem chamar a atenção elas colocavam uma melancia na cabeça. Se elas têm medo de injeção e começam a cortar o corpo, tem alguma coisa estranha aí. Não é para chamar a atenção, gente. Elas estão em profundo sofrimento. Eu queria que a gente terminesse, se a gente pudesse terminar essa audiência aqui agora, eu acho que já teria valido a pena eu ter vindo. Quando encontrar um menino, uma menina se cortando, não recrimine, não castigue, não bata, pai e mãe não repreenda. A primeira coisa a fazer, abraçar, abraçar, abraçar. Por que eles estão se cortando? Quando eu comecei a lidar com o tema, eu comecei a viajar de norte a sul do país e de norte a sul do país. Quando eu perguntava para um menino de sete, oito anos, dez anos, nove anos, por que você está se cortando? eu ouvi a mesma frase de norte a sul, dor na alma. Eles estão com muita dor na alma. Eles estão em profundo sofrimento. E por que eles têm que se cortar? Eles precisam cortar o corpo para aliviar a dor da alma. Aí eu pergunto a nós, adultos, o que nós fizemos? Onde nós erramos? que nós estamos provocando tanta dor na alma dessa nova geração? Todos eles usavam essa frase, dor na alma. E aí a gente descobre que esses meninos estão em profundo sofrimento e que esses meninos não estão sabendo, inclusive, lidar com seus próprios conflitos. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. O fenômeno está aí. Ele existe. E não dá para a gente fechar os olhos. não dá para a gente fingir que isso não existe. Nós vamos ter como nação, como sociedade, como poder público, como parlamento, nos unir, reconhecer que às vezes não sabemos o que fazer, mas dar as mãos e juntos encontrarmos as respostas. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Gente, olha, deputados, se a gente tivesse um terremoto aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, tivesse um terremoto e 5 mil casas caíssem e 10 mil pessoas ficassem feridas, soterradas, viria gente do Brasil inteiro a ajudar vocês. Viria gente do mundo inteiro querer aqui ajudar vocês nesse acidente com o terremoto. Viria Cândido, Israel, viria aviões do Canadá, viria gente do mundo inteiro para ajudar vocês a salvarem 10 mil pessoas machucadas, algumas soterradas. Nós temos no Brasil 14 milhões de meninos machucados e ninguém fala sobre isso. Vocês estão entendendo? Não podemos mais ter silêncio sobre esse assunto. Ah, ministra, mas a OMS nos impõe. A OMS nos impõe algumas regras para lidar com o tema. Por exemplo, a imprensa quando fala de um suicídio não pode dizer o modus operandi, não pode dizer como a pessoa se matou para não dar a ideia para o outro. Nós temos algumas regras e alguns protocolos para a forma de falar, mas não existe nenhuma regra que nós não devemos falar sobre suicídio e automutilação. Que nós temos que fechar os olhos e fingir que isso não acontece. Acontece. E acontece em todas as classes sociais, em todas as religiões, em todas as idades. E ninguém está blindado disso. Todas as religiões, sim. Sou pastora. Aqui em Belo Horizonte, em algumas igrejas que eu fui, ele foi comigo. Quando eu começava a falar com um grupo muito grande e os pais sentados na igreja, eu perguntava para os jovens e adolescentes, e os pais tomavam o maior susto. Alguém aqui conhece? Um coleguinha que está se cortando. Os pais se assustavam quando seus filhos levantavam as mãos dentro da igreja. Aí eu dizia o seguinte, tem alguém aqui na igreja que está se cortando? Aí era mais desespero ainda que quando eu começava a cantar para orar, os meninos saíam do banco sentados ao lado do pai, o braço todo ensanguentado e os pais não tinham visto. eu fui numa grande igreja, numa capital, para vocês terem uma ideia, que eu comecei a falar sobre suicídio e automutilação, eu falava como pastora e quando eu estava no final, eu queria orar para as pessoas que estavam em profundo sofrimento, eu pedi para o pessoal que tocava aqui, o grupo de louvor, o ministério de louvor, as pessoas que cantam na igreja, para eles cantarem para mim porque eu queria orar para as pessoas e o grupo não cantava e eu dizia por favor, cantem e eles não cantavam. Quando eu olhei para trás, eles não estavam cantando porque eles estavam o grupo todo abraçado entre eles. Três que estavam aqui no grupo estavam com o braço enfaixado, estavam se cortando. As pessoas que levavam amor, as pessoas que levavam esperança através da música, as pessoas que levavam a oração através da música estavam cortadas e aí eu comecei a observar que isso estava acontecendo em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as escolas, então vamos falar sobre o assunto. E agora a gente tem um governo que colocou isso como prioridade. Então a primeira esperança que eu trago para quem está do outro lado, a primeira esperança, vocês têm um governo preocupado com vocês agora. Vocês têm agora ministros, ministras, um presidente da república preocupado com o tema. A segunda esperança que eu trago para o povo de Minas agora que não sabe o que fazer, que está com o filho desesperado em casa, vocês têm um parlamento aqui, juntos, parlamentares de partidos diferentes que estão parando tudo para falar sobre o tema. Isso é uma grande esperança para o Estado de Minas Gerais, é uma esperança para o Brasil. Ministra, mas a gente quer mais. Oh, meu Deus, eu também quero mais. Então vamos para uma parte técnica, por favor, dá para começar a projetar os slides. Uma das coisas que o nosso ministério fez e o governo federal fez agora foi lançar a campanha Acolha a Vida. E eu gostaria muito que vocês que trabalham com comunidades levassem a campanha Acolha a Vida. Como essa campanha acontece? Nós mandamos especialistas para a comunidade de vocês para falar sobre o tema com mais calma, com mais paciência, dando treinamento. nós estamos treinando professores, nós estamos treinando conselheiros tutelares, pastores, padres. Se vocês têm alguma comunidade, se você lidera alguma igreja, trabalha em alguma instituição e quiser levar o nosso curso, a nossa campanha, Acolha a Vida, façam contato com a minha assessoria que a gente vai de graça, tudo financiado pelo nosso ministério, porque nós queremos que todo mundo no Brasil, de fato, comece a acolher a vida. Pode passar. Eu trago aqui para vocês dez perguntas sobre o suicídio e dez respostas. E dez perguntas sobre a automutilação e dez respostas. Onde estão essas perguntas? Como é que eu faço para ter esse material? Nós trouxemos algumas cartilhas e eu gostaria que depois essas cartilhas fossem distribuídas. Já estão aí? Camila? Depois vocês poderão levar... Me traz só uma aqui na mão, Camila. Essas cartilhas foram confeccionadas por especialistas no tema. São psiquiatras e psicólogos. O psicólogo que trabalhou com a gente o tema automutilação é o único latino-americano no maior instituto mundial de prevenção à automutilação. Esse material foi produzido pelo Senado Federal no ano passado. É uma cartilha extraordinária. Ela começa assim, olha, tudo sobre suicídio e, no final, ela vira, no meio, ela vira automutilação. É um material espetacular. Nós vamos deixar de presente para vocês, mas eu queria que vocês acompanhassem comigo ali. Perguntas e respostas sobre o suicídio. Vamos gastar um tempinho? Deputado, quanto tempo eu tenho mais? Olha, o que a assessoria marcou seria até meio dia e meia, que são mais 19 minutos, mas, se depender de mim, a senhora tem mais duas horas e meia. Então, vamos passar. Vamos passar rapidinho. Olha lá. Ali a gente tem o que é comportamento suicida. A resposta está ali. Apresentar pensamentos, planos e tentativas de colocar fim à própria vida. Isso é um comportamento suicida. E aqui eu quero dar um recado para vocês. Sabe aquela frase? Cão que morde, cão que ladra não morde. Isso não funciona para suicídio. Ah, quem quer, não fala. Quem quer, vai lá e faz. Quem está falando muito nunca vai se matar. Não acreditem nisso. Se vocês conhecerem alguém que está falando muito e se matar, por favor, por favor, parem tudo e escutem esta pessoa. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão emitindo sinais de comportamento suicida. A próxima pergunta, por favor. Ali eu tenho... Próximo slide. O que leva a pessoas a tentar suicídio ou se matar? Via de regra, é um caminho de muitos fatores. Gente, são inúmeros os fatores. Se eu ficar aqui dizendo para vocês, eu vou gastar muito tempo. Mas, por exemplo, os meninos estão se matando por causa do bullying. E nós precisamos falar sobre bullying. Aqui, deputados, uma audiência pública urgente sobre bullying. Está aqui no auditório uma grande psicóloga, doutora Ana Ruth, extraordinária, no tema bullying, suicídio, automutilação, depois converse com ela. Vamos falar sobre bullying. Meninos se matando por causa do bullying no Brasil. Meninos com que idade, ministra? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós já temos registro de suicídio no Brasil de crianças de seis anos. Seis anos. Gente, e quando eu falo de suicídio, eu quero muito chamar a atenção do pai e da mãe. Tem sido muito comum meninos de 12, 13 anos se suicidarem no Brasil. você sabe o desespero de um pai quando chega em casa e encontra o seu filho de 12 anos enforcado? Vocês conseguem imaginar a dor desse pai e dessa mãe? É terrível. E tem sido muito comum isso. E eu vou dizer uma coisa, como não se pode falar detalhes? Nós temos algumas situações em Brasília, por exemplo, o metrô está em manutenção, parou para manutenção. 80% não é o metrô quebrado. Foi um suicídio que aconteceu no metrô de Brasília. Nós temos um shopping em Brasília, gente, que agora a sala de alimentação teve toda que ser cercada de vidro porque os meninos estavam se jogando. Foram 38 suicídios dentro desse shopping nos últimos anos. Então, assim, quando alguém estiver falando, acredite, e quais são os fatores? São vários. O bullying, a ausência do pai e da mãe. Nós temos casos em divórcio, separação, os meninos pensam em se matar, quando tem perda de alguma pessoa na família, o abuso sexual, a pedofilia. Uma outra causa que nós estamos identificando muito é dúvida na sua identidade. Meu Deus, a senhora tocou num assunto que a senhora não devia tocar. Vou tocar. Os meninos estão com dúvida de identidade no Brasil, especialmente dúvida na sua identidade sexual. O que aconteceu, gente? lidaram com esse tema de uma forma errada no Brasil. Nós podíamos ter trabalhado o combate ao preconceito e à automutilação de uma forma mais madura, mas, nos últimos anos no Brasil, pegaram esse tema e fizeram esse tema primordial nas escolas e, ao invés de ajudar, acabaram confundindo mais meninos e meninas no Brasil e, hoje, a fatura está aí. A forma indevida como lidaram com esse assunto. nós temos que lidar com esse tema de forma madura. E a tal da ideologia de gênero, gente, eu preciso colocar aqui, ela foi, por alguns, colocada de uma forma errada nas escolas do Brasil e a fatura está aí. Nós temos muitos meninos no Brasil com dúvida em suas identidades e eu precisava colocar isso aqui. Então, os fatores são muitos. Não existe uma causa que leve mais à morte que à outra. São muitos os fatores que levam as pessoas ao suicídio. pode passar. Existem fatos que podem aumentar o risco de uma pessoa cometer suicídio? Sim. Existem alguns fatos que podem aumentar a chance de uma pessoa ter comportamento suicida. Por exemplo, o acesso às redes sociais. Um menino deprimido que está pensando em se matar e começar no Facebook e toda hora ver imagem de sangue, isso vai fazer com que isso acarrete uma possibilidade dele se suicidar. Gente, cuidado com as redes sociais. Cuidado. Nós temos inúmeros vídeos ensinando os meninos como se suicidar. Cuidado. A quarta pergunta pode passar. Se eu perguntar sobre pensamentos suicidas, posso dar ideia à pessoa? Não. Fale sobre suicídio. Ah, mas se eu perguntar vou dar ideia. Não. Nós devemos, sim, perguntar sobre pensamentos suicidas. Sabe aquela pessoa que você está olhando que está diferente? está calada demais? Está chorando o tempo todo? Toda essa pessoa chora. Essa pessoa está com pensamento negativo. Pessoas fazendo bilhetinhos para se despedir. Pessoas compondo músicas de despedida. Vamos conversar com essas pessoas com carinho? Vamos ouvi-las? Vamos ter a coragem de perguntar? Ministra, se eu identifico alguém que está com pensamento suicida, o que eu faço? Primeiro, abraça. Segundo, escuta. Escuta, 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 escuta e não canse de escutar. Terceiro, procure ajuda. Nós estamos aqui diante de um problema de saúde mental. Vocês precisam procurar ajuda. Procurem psicólogo, procurem psiquiatra. Não deixe de procurar ajuda. E um minuto faz a diferença. Continuando, cinco. É verdade que quem quer se matar não fala, vai lá e faz? Não. Já falei sobre isso. Pessoas que querem se matar podem estar o tempo todo falando que querem se matar. Às vezes, esperando a oportunidade ou ter mais coragem. Quando alguém começar a falar sobre isso, pare, escute e busque ajuda. Seis, existem fatores que podem proteger um indivíduo do comportamento suicida? Sim. Alguns fatores podem ser entendidos como protetores. E aqui vou dar um fator. Família, compreensão. E eu preciso trazer um outro ingrediente muito importante aqui que a ciência já está reconhecendo como um fator de proteção, como um fator protetor. A fé. Não importa qual religião. A fé tem sido reconhecida. A religiosidade tem sido reconhecida como um fator de proteção às pessoas com pensamentos suicidas. Pode passar. Sete. Quais os sinais de alerta que alguém pode vir a tentar suicídio? abandonar atividades habituais, aumentar o uso de álcool ou outras drogas, tomar providência como despedida ou testamento, sentir-se desesperado, ouvir vozes que mandam a pessoa se matar. Eu tenho conversado com meninos que estão se cortando e eles dizem para mim que eles ouvem vozes. Se corte, se corte, se corte. Pule, pule, pule. Se mate, se mate, se mate. inclusive eu ouvi um grupo de psiquiatra falando que eu estava diante, há dois anos atrás, de uma grande esquizofrenia social. Não é. Não é isso. Não é. Mas os meninos ouvem vozes para se matar, para se suicidar. Adultos também. Eu estou focando muito em criança e adolescente porque é a nossa preocupação hoje diante do quadro absurdo, mas adultos que querem se matar também ouvem vozes. Converse com pessoas que estão ouvindo vozes e procurem ajudas para elas. Pode passar. Oito. Como agir se descubra que alguém próximo quer se matar? Pergunto sobre suas ideias e sentimentos, escuto atentamente e busco ajuda com a pessoa. Você tem que pegar essa pessoa e junto com ela sair em busca de ajuda. Não mande a pessoa procurar ajuda. Ela não vai sozinha. Vá junto com ela. Gente, olha, uma manhã de trabalho que você perder, você pode salvar uma vida. E às vezes duas. Por que, ministra? Quem trabalha com a pós-venção, no suicídio a gente tem a prevenção e a pós-venção. O que é a pós-venção? É trabalhar com a família que perdeu alguém por conta do suicídio. É comum numa família que uma pessoa se suicida, uma outra pessoa venha se suicidar também. Então, salvar uma pessoa, você pode estar salvando uma família inteira. Pode passar? Nove. Onde posso buscar ajuda? Muitos serviços estão disponíveis para ajudar uma pessoa em risco de suicídio. Na rede pública, os serviços de atendimento e saúde mental são organizados em rede de atenção psicossocial, que é composta de serviços de atenção básica. Postos de saúde, programa de saúde da família, serviços de emergências, hospitais, SAMU, URCAPS. nós podemos buscar ajuda na rede pública de saúde. Mas nós vamos disponibilizar agora um telefone no nosso ministério e já temos um telefone no Ministério da Saúde. Vocês podem ligar gratuitamente para o número do Ministério da Saúde, 188. Esse telefone é o telefone de ajuda para pessoas que estão com pensamentos suicidas. E, a partir do próximo ano, também o DISC-100 do nosso ministério vai estar disponível para falar com as pessoas no Brasil, especialmente com adolescentes e jovens. 10. Quais as diferenças entre luto por suicídio e luto por outras causas? Devemos dar suporte para os sobreviventes de óbito por suicídio, devido às particularidades de sua perda. Trate a família que perdeu alguém por suicídio de forma diferente. Olha, um pai que chega em casa e encontra um filho de 12 anos enforcado, esse pai nunca mais é o mesmo e ele vai trazer no coração um sentimento de culpa muito grande. Ele vai perguntar como é que eu não vi? Onde eu errei? Esses sentimentos de culpa da família do suicida podem descadear outras mortes por suicídio. Então, o luto por suicídio tem que ser observado com muito carinho. para a gente terminando, vamos agora pular, por favor, pula a próxima imagem. Agora eu quero falar para vocês 10 perguntas e 10 respostas muito rápidas sobre automutilação não suicida. O que é isso? Todo mundo que está se cortando quer se matar? Não. Quem está se cortando quer aliviar a dor. Mas, às vezes, o menino está sozinho em casa e ele corta a veia errada e aí ele está sozinho e ele morre de hemorragia. muitos meninos e meninas estão se suicidando, mas eles não queriam se suicidar. Foi um acidente por conta da automutilação. Nem toda automutilação é suicida. Estão se cortando para aliviar a dor. Olha, gente, se você pensar pelo contrário, quem se corta quer viver e quer viver bem. Então, se corta para aliviar a dor da alma. Vocês conseguem imaginar tamanha confusão que está no coração e na alma de quem está se automutilando? O que é automutilação sem intenção suicida? É um comportamento de alguém que está em sofrimento e tem como principal objetivo o alívio de dor emocional. Segunda pergunta. As pessoas se mutilam, se ferem de uma única maneira? Não. Há uma grande variedade de métodos que as pessoas usam para automutilação, sendo o corte numa parte do próprio corpo a maneira mais frequentemente usada. mas aqui vou falar uma coisa meio por cima porque eu não posso falar detalhes. Nós estamos descobrindo que os meninos estão usando outras formas de se automutilarem. Como nós estamos falando muito sobre o assunto, eles não estão se cortando mais no braço. As meninas estão se cortando dentro da vagina para o pai e a mãe não ver a cicatriz. Meninos se cortando na virilha. E eu vou falar uma coisa muito chata agora. Nós temos informações de psiquiatras que foram ao nosso ministério falar para nós que os meninos para o pai e a mãe não verem estão amarrando objetos em linha e cordão, eles estão engolindo e puxam para rasgar o estômago e o esôfago para os pais não verem a cicatriz. Eu quero que vocês imaginem o tamanho da dor na alma de uma pessoa, de um menino e uma menina que faz uma coisa dessa. Gente, nós precisamos encarar isso como uma questão de saúde pública. Isso sim é saúde pública, deputado. Isso é uma coisa que todo mundo vai ter que estar junto. O governo, o parlamento, a sociedade, a igreja. A igreja vai ter que rever, inclusive, o seu sermão no púlpito. A sua aula de escola dominical lá no domingo de manhã, a missa. Nós vamos ter que parar o que nós estamos fazendo e ver o que está acontecendo. As pessoas estão em sofrimento que estão se ferindo. Detalhe, deputado, diretores de escola têm nos procurado dizendo que os meninos usam muito o banheiro da escola para se cortar. Então, eles estão pegando lâminas e eles escondem no ralo do banheiro da escola. Escuta só. E lá no intervalo vão lá e se cortam. O que está acontecendo, deputado? Eles estão compartilhando lâminas. Vocês têm ideia do perigo disso? Então, eles se cortam no banheiro da escola para o pai e a mãe não verem a mancha de sangue em casa. Eles estão compartilhando lâminas. O que vai acontecer, deputados, daqui a alguns anos? Doenças que já estão superadas vão voltar hepatite C, HIV. Por quê? Ou compartilhar de lâminas. Atenção. Então, não existe uma única forma. Esses dias, eu encontrei uma menina que ela se automutila arrancando cabelos. Existem crianças que comem demais para o estômago doer. É uma forma de se automutilar. Estão encontrando outras formas de se machucarem. Então, nós temos aí também uma doença chamada Síndrome de Bodleine, que é uma doença que provoca esses altos ferimentos e precisamos, urgente, buscar atenção de profissional da área da saúde. Rapidinho. Terceira. as pessoas que se mutilam têm um único objetivo. Olha lá. Existem vários objetivos alegados por quem pratica a automutilação, sendo os dois mais prevalentes, alívio de dor emocional e a autopunição. meninas que são abusadas às vezes se autopunem. Por exemplo, vou contar a minha história para vocês. Eu fui por dois anos abusada, mas dos seis aos dez eu lavava minhas mãos mais de cinquenta vezes por dia. Eu ficava me lavando e ninguém percebia aquilo. Então, tem pessoas que têm um sentimento de culpa muito grande e acabam se autopunindo, machucando o corpo. Comece a prestar atenção nisso. Quatro. As pessoas que se mutilam querem chamar atenção. Quem chega ao ponto de ferir a si mesmo pode até estar querendo chamar a atenção de alguém, assim como podem querer conseguir outro objetivo que não seja chamar a atenção. O que eles estão fazendo? Estão mandando um sinal. A automutilação não é brincadeira, é um sinal que as coisas não estão bem. Cinco, rapidinho. O que devem fazer os pais que descobrem seus filhos se mutilando? Acolher o filho e conversar sobre o que está acontecendo sem julgamentos. Se tiver algum pastor aqui, pastores, por favor, não fale que é o cão, que é o diabo, que é pecado. Não traga mais para esse menino, para essa menina, mais culpa. Tudo o que ele precisa agora é não ter mais culpa. Vamos acolher. Seis, quando professores ou gestores de escola descobrem alunos se mutilando, devem buscar o diálogo com esses alunos e com os pais irresponsáveis. O ideal, gente, nós tivemos um projeto de lei agora que não conseguimos transformar em lei. Era um psicólogo em cada escola. Não deu certo ainda. Mas a gente pode ter grupos de apoio nas escolas. A gente pode ter pessoas nas escolas conversando com os alunos. podemos treinar os professores. Nós temos defendido muito, gente, a educação emocional. Os que estão se formando agora, os novos professores, já saírem da faculdade preparados em educação emocional. Nós acreditamos que a educação emocional é um caminho. Acabando. Sete, automutilação é um comportamento motivado por sofrimento grave com o qual alguém não consegue lidar de outra forma naquele momento. é possível largar a automutilação? É. Um detalhe que eu quero contar para vocês, para a gente ir acabando. Tem pessoas que se viciam na automutilação. Sabe por quê? Quando se corta, tem uma ligação muito grande com a adrenalina. Ela libera uma adrenalina muito grande. Então, às vezes, mesmo que ela supere aquele sofrimento, ela acabou ficando viciada na adrenalina de cortar o corpo. e precisa ser cuidada também. Encerrando, oito. Pessoas que se mutilam são loucas? Não. São pessoas que estão em sofrimento grave. Eu queria que vocês repetissem isso comigo. Volta lá o slide. Pessoas que se mutilam são loucas? Repitam comigo. Não. São pessoas que estão em sofrimento grave. Pode passar. Nove. As pessoas que se mutilam sempre terão esse comportamento? Não. É possível reduzir ou cessar os episódios de automutilação. Então, pais que estão nos ouvindo, calma, vamos respirar, é possível seu filho deixar a automutilação. Professores, calma, vamos encontrar uma forma de ajudar os seus alunos, é possível que eles abandonem a automutilação. Por último, quando descubro que alguém está se mutilando, devo guardar segredo? A resposta ali é depende. Eu tive um caso que eu fui conversar com o pai e que eu me arrependi amargamente. Ao invés do pai ajudar, o pai trancou a menina no quarto por três dias e isso só agravou o sofrimento da menina. Então, quando você descobrir que alguém está se automutilando, não tenha segredo com essa pessoa, mas cuidado com quem você vai falar que ela está se automutilando, porque, às vezes, a família não está pronta. Vai com calma, converse com a família. Se você sentir que a família está pronta para entender o que está acontecendo, fale com a família. Mas a pessoa não pode ser abandonada, precisamos ajudar a pessoa, não é pedir para ela procurar ajuda. Abre mão do seu lazer num sábado à tarde. Abra mão de um culto, abra mão de uma missa, abra mão de um horário de trabalho, fale com o seu chefe para precisar gastar um tempo. Pegue essa pessoa e leve ao serviço de saúde mental mais próxima. Não subestime quem está falando que quer se matar ou quem está se cortando. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. E a boa notícia, nós, governo Jair Bolsonaro, vamos lidar com esse assunto com muita seriedade. Não queremos promover nenhuma promoção, inclusive, eu estou procurando falar menos como ministra, porque podem achar que a missa quer se promover, ninguém quer se promover com esse assunto, ninguém pode se promover em cima de suicídio e automutilação, isso não pode ser bandeira política de ninguém, mas precisamos estar juntos. E o governo Bolsonaro está levando esse assunto com muita seriedade. eu sonho, deputados, encerro aqui, dizendo para vocês, nós estamos mergulhados no mar de sangue, mas eu sonho que é possível a gente superar esse fenômeno no Brasil. Que Deus abençoe vocês. eu só gostaria que vocês agora assistissem um vídeo de um minuto, é o vídeo de nossa campanha, só é assistir esse vídeo e a gente encerra. várias pessoas, vários... Tem? Dá para passar? Todos fizeram de forma gratuita a participação nesse vídeo. Quem tem filho como eu é responsável por cuidar de alguém, tem sempre a mesma preocupação. Hoje está tudo tão mais simples, tão mais rápido. tão veloz, que às vezes a gente nem percebe que alguém do nosso lado está passando por dificuldade. Mudanças repentinas de comportamento, isolamento e marcas de cortes pelo corpo ou outros ferimentos são sinais de que alguém que você tanto ama pode estar em perigo. Quem faz isso contra o próprio corpo não está querendo chamar atenção. Pode ser o sinal de uma dor profunda que só vai sarar com acolhimento, atenção dos pais, da escola e com ajuda médica e psicológica. A boa notícia é que isso tem tratamento. Procure ajuda dos profissionais de saúde mental e não se omita. Não demore, pois a pessoa que você ama pode estar em perigo. fale imediatamente com os responsáveis ou com o conselho tutelar das cidades. Em casos extremos, acione o serviço de emergência. Se envolva, ame, abraça, acolha a vida. Bom, ministro, antes de mais nada, quero agradecer a presença da senhora, essa brilhante explanação que acho que foi muito didática para todos nós. Esse tema é um tema de profunda importância que vem atingindo diversos setores da nossa sociedade. Aqui, junto à Comissão de Segurança Pública, tratamos também muito do autoextermínio dos agentes de segurança pública, que é algo que vem afligindo o nosso Estado. A senhora falou muito bem na questão do autoextermínio e da automutilação dos jovens, que é uma questão gravíssima. E nós vamos passar aqui à segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Pedido da ministra Damares, para a gente, é uma ordem, então, a gente já fez o pedido da audiência pública para tratar também do bullying nas escolas. Muito bom! Apresento aqui o requerimento de autoria dos deputados Bruno Engler, Coronel Sandro, Charles Santos, Dalmo Ribeiro Silva, Bartô, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Antônio Carlos Arantes e Léo Portela. Inclusive, quero agradecer ao deputado Léo Portela que veio aqui para garantir o quórum da votação. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater sobre os danos causados pela prática de bullying entre crianças e adolescentes no Estado. Em votação requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento. Vamos tratar também do bullying aqui nessa Assembleia. Antes da ministra ir embora, que a agenda está apertadíssima, eu vou passar a palavra ao deputado Coronel Sandro, que regimentalmente seria o presidente da comissão, mas que, por uma gentileza, cedeu à presidência, quer fazer um convite muito especial para um evento que será também aqui no auditório José de Alencar, às 14 horas. Coronel Sandro, por favor. Obrigado, Bruno Engler, deputado Bruno Engler, meu companheiro de partido, bolsonarista como eu, aliás, nós dois, não? E, para não alongar muito, gente, o que é bom, repete, 14 horas, a ministra vai estar aqui novamente, no primeiro encontro mineiro em defesa da vida e da família. Todos já estão convidados, convido mais uma vez, permaneçam aqui. A gente vai almoçar, os parlamentares estarão aqui também para a gente continuar essa nossa agenda com a ministra Damares, a melhor ministra do Brasil. Vamos lá, então. Bom, nós vamos liberar a ministra para o almoço, só antes de encerrar, eu vou ceder a palavra para algum parlamentar que quiser fazer uso da mesma, mas a senhora já pode ir para não atrasar a agenda. Não, não, não vai atrasar a agenda. Não vai atrasar a agenda. E ela vai tirar a foto com todo o mundo aqui, viu, depois. Vou só encerrar. Isso. Ô, meu amigo, já queria alugar para isso agora, não. Vamos embora, menino. Vamos embora, menino. O assunto é automutilação específica. Ninguém pediu tua opinião, não. Ninguém pediu tua opinião, não. Fala, está lá, papai. Fala, está lá, senhor. Considerando-se que o foco da reunião era ministro Damares, eu indago aos parlamentares se posso encerrar a reunião. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado. Obrigado.